Nós trouxemos, por via de ser uma feira de chocolate, trouxemos produtos com chocolate, tal como a amêndoa coberta com chocolate, o bombom de castanha com chocolate, portanto, se castanha é típica de Trás-de-Montes, é de calhar o maior produto neste momento em Trás-de-Montes, trouxemos bombons de queijo, portanto, queijo de ovelha à menta e gada e queijo de ovelha à apimentada. E depois trouxemos também outros produtos que nós fazemos, tal como a amêndoa coberta com, tipo o Torre de Moncorvo, amêndoa assada, trouxemos ginja com chocolate, trouxemos mais compotas de doceria, trouxemos o típico creme de castanha, também da zona de Bragança, depois trouxemos daquela região um bocadinho de tudo, trouxemos azeite da zona de Miranda, a terra que é de transmontar a nossa produção mesmo, trouxemos o vinho do Planalto de Miranda de Douro. E também, nós somos bastante conhecidos também pelo fumeiro, trouxemos, não podíamos trazer fumeiro, porque é uma feira de chocolate, mas trouxemos mais para a amostra, até os patés, toda a base de fumeiro. Trouxemos aqui uma especialidade que é os nossos waffles, portanto é um franchising que nós temos, o waffle é precisamente uma massa feita com, contém este formato e depois é com a fonte de chocolate, passamos aqui no chocolate quente e depois tem os tópicos que as pessoas escolhem, que é o amêndoa encaramelizado ou as pintarolas, ou então simples ou com açúcar e canela, portanto é uma especialidade, é muito agradável e depois pelo facto de serem stick é muito simples e é praticamente apropriado para as feiras, não é? Porque não é preciso uma colher, tem um pauzinho, exatamente, a pessoa vai pela feira e vai a consumir. Temos muitos produtos, nós temos uma loja multimarca, que trabalhamos com várias marcas, digamos, produtos internacionais e nacionais, e portanto temos, trabalhamos com chocolate comercialmente, tentamos fazer o melhor que há, quer de fora, quer também de Portugal. E portanto temos, nesta altura do ano, um pouco dedicado à Páscoa, que é as amêndoas e portanto tudo o que tem a ver com a Páscoa, e temos vários tipos de tabletes também, com vários sabores, para todos os gostos, e portanto tentamos ter uma gama muito grande de produtos para todas as ocasiões. Aqui temos o chocolate branco, tem que ser 100% chocolate branco, não pode ser suzano, é todo combustível, e este é um chocolate negro, e ele está revestido com um brilho que é goma. Além de proteger o chocolate, não faz com que ele ganhe a valor e nem te reta. Quanto tempo é que isso durou a fazer? Cerca de três semanas, o que é, não tivemos duas, houve dias duas horas, outro dia oito ou nove horas, porque há peças que têm que ser feitas e têm que secar um dia para o outro, nessa parte dessa cúpula, toda maciça foi feita num dia, depois é que nós colocámos dois dias depois, para ela ficar mesmo firme. Essas peças são feitas em dois dias, têm que ser feitas e viradas para ela ganhar aquela espessura grossa, para não partir. O que é que as pessoas dizem? Ficam surpreendidas, fazem muitas perguntas? Ficam, 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 muito surpreendidas. Eu as pergunto se é tudo chocolate, é tudo chocolate.